Mais um RTF Sparring pra vocês, e mais uma vez uma participação do meu vizinho Mário, aquele que me chamou pra porrada. Lógico, uma porrada amistosa. E hoje, as nossas ideias de jirico, eu não vou usar nenhuma das mãos, eu só posso me defender. O único adversário que ele vai ter vai ser o fôlego dele. Vamos conferir o que que rola? Galera, antes de a gente ir pro vídeo, não confere se você já tá inscrito no canal, se já tá inscrito, dá uma olhadinha no sininho e coloca lá, receber todas as notificações. Não confere na descrição desse vídeo os nossos parceiros do canal RTF. Bora pro vídeo. RTF. 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 R$% Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje você viu o Mário tendo como adversário apenas o fôlego dele, onde eu só fiquei me protegendo, me esquivando, tomei uma pancada boa ali, tomei uma baita uma bofetada. Teve uma que pegou nas minhas costas, que Jesus, nem se ele tentar bater de novo, acho que ele consegue bater com aquela força, ainda bem que pegou nas costas. Mário, o que você achou dessa sensação? Como é que você se sentiu aí só podendo só bater e tendo nada que lhe impedisse, ou quase nada? Ah, com certeza, mas confortável, né? Sabendo que o adversário não pode retribuir o golpe, a gente fica mais confiante. É mais gostoso, né? Ah, com certeza. É bem melhor. Bater, é igual bater em saco de pancada, né? A gente pode bater à vontade e sabe que não vai revidar. No final, eu deixei, eu tentei ficar parado ali e deixava tu tentar descarregar a mão. Como é que é a sensação? Ah, a sensação de liberdade de poder bater no adversário é maravilhosa. Esperava algo diferente, alguma reação diferente, ou consegui conectar um golpe que se tivesse tontear, alguma coisa assim? Ah, com certeza. Eu bati pra valer mesmo, não perdoei não. Sentei o braço e... Ah, tu bateu mesmo? Bati. Sabe? Excepcionante. Tirou assim. Não, mas eu digo assim, quando tu bateu, tu não esperava assim, tipo, porra, ser mais efeito? Achar que ia tontear? É, tontear ou ter alguma coisa assim? Ah, com certeza. Cara, acha, né? É claro assim, porque eu soltei o braço, imagina, bater com vontade. Uma coisa que as pessoas não conseguem entender é quanta porrada o pessoal que costuma treinar, ou já treinou, é capaz de absorver. Porque no treino, o cara faz isso todos os dias, toma porrada direto, toma porrada, pô, como é que o cara não sente? Às vezes ele até sente, mas ele tá tão acostumado a lidar com aquela situação, se não pegar uma que desliga o disjuntor mesmo, ele não vai testarviar, não vai acusar, não vai titubear. Então assim, tipo, eu ao menos nessa brincadeira não senti nenhuma que tenha me tonteado, mas pegou uma no queixo assim, ó, uma hora que eu fui pra um lado assim, pô, lá naquele canto lá, pegou em cheio, só não pegou no ponto, assim, no ponto ideal, mas pegou em cheio assim, ó. Cruzado? Não me lembro que golfe foi, porque eu tava meio tonto. É, que se eu for analisar alguns golpes teus, todos estavam meio cruzados, né? Cruzado, cruzado, cruzado. Jab cruzado, 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 cruzado. Não tô zoando, mas é verdade. Pra mim foi bem tranquilo, achei bem legal a dinâmica. Quando você começa esquivar e frustrar o seu adversário, ele começa a ficar sem ação. Você vê que ele começa com um pouco de sede, um pouco de vontade, daí ele erra um, dois, erra dois, três. A sensação de frustração quando erra um golpe, ela é muito grande. E quando você conecta um golpe, você já tem pujança pra bater outro. E quando você bate no vazio, o próximo, ah, parece que ele liga, amarra dois pesos nas mãos dele, ele fica, ah, daí ele quer parar, dar uma respiradinha, olhar um pouquinho, pra depois pegar e vir de novo. Então você fica mais tranquilo. No final eu deixei ele tentar conectar pra ver qual que ia ser o efeito, qual que ia ser a reação dele em bater, mas ele já tava ficando cansado. Eu acho que também por isso também que eu deixei ele bater assim, de cara limpa, né? Porque eu tava meio cansadinho também, eu sou trouxa, né? Eu sou louco, mas não sou retardado, né? Eu sou louco, mas também não sou burro. Ou, quer dizer, eu sou burro, mas não sou louco. É, me perdi. Então tá, galera, é isso aí. Fiquem ligados no canal ETF, cliquem em gostei, inscrevam-se no canal, não conferem nos vídeos que o Felipe vai deixar de sugestão pra vocês. E vamos lá, galera, me acompanham no Instagram, arroba Trindade Oficial, toda semana conteúdo novo pra vocês. Hoje eu ficando por aqui e até a próxima.